A polícia militar de Sumaré prendeu na manhã desta quarta-feira um homem que tinha munições de fuzil e máscaras que imitavam rostos humanos dentro do carro. O objetivo da quadrilha era assaltar toda a região de Sumaré. Além de explosivos e munições, também foram encontradas roupas camufladas e latas com pregos retorcidos, que são usados para furar pneus. Entre os materiais apreendidos estavam máscaras realistas, que estão sendo inclusive alvo de investigação da polícia militar. O carro onde o suspeito foi detido é clonado e, segundo a polícia, tinha outras três placas de veículos diferentes. O grupo de ações táticas especiais, o GAT da polícia militar, foi acionado devido aos artefatos encontrados. O flagrante aconteceu no bairro Santo Antônio, quando o suspeito estava dirigindo um veículo do modelo Captiva. Ele chamou a atenção de policiais militares que realizavam a ronda no local. Os policiais fizeram um acompanhamento e abordaram, então, o suspeito. E ele disse, então, aos policiais que receberia três mil reais para levar o veículo de Campinas a Sumaré. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da educadora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti